A CIDADE NO BRASIL 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 Ando sempre a pensar em dois miúdos que brincam num grande campo de centeio Ou melhor, milhares de miúdos e não há por ali uma única pessoa crescida a não ser eu e eu estou mesmo à beira de um grande precipício o que tenho a fazer é agarrar os miúdos que já estão na beira do precipício isto é quando estão distraídos e andam a correr por ali é nessa altura que eu apareço para os salvar gostava de fazer isso o dia inteiro seria apenas o vigia do campo de centeio sei que é uma parvoice mas seria a única coisa que me agradaria mas sei que é uma parvoice melhor telescã A CIDADE NO BRASIL